Olá, sejam bem-vindos aos dias da bricolagem do Roi Merlin. O meu nome é Marta Marques e hoje vamos falar sobre Feng Shui. Como já repararam, hoje estamos aqui num cenário completamente diferente do habitual. Estamos na casa da Jani Gabriel, a apresentadora de televisão. Portanto, Jani, obrigada também por nos abrir as portas da tua casa e por nos receber aqui hoje. É um prazer, é como se estivessem literalmente em vossa casa hoje. Hoje vamos falar então de Feng Shui e ninguém melhor do que Wanda Boa Vida, autora do livro Casa com Alma, para nos falar sobre esta técnica. Obrigada, Marta. Bem, então eu vou-vos deixar aqui no quarto da Jani para poderem aplicar todas as técnicas do Feng Shui. E se precisarem de mim, é só chamar. Eu acho que vamos precisar, não vamos, Wanda? Acho que vamos precisar. Então agora podes ir e depois nós chamamos-te. Então até já, até já. Obrigada. Wanda, obrigada por teres vindo até ao meu quarto, porque sabes que eu sou uma apaixonada por Feng Shui e já aprendi algumas coisinhas contigo, mas de aprender até aplicar vai-se uma longa distância, ou talvez um bocadinho mais curta. E para quem não sabe, vamos explicar um bocadinho o que é isto do Feng Shui em nossas casas. O Feng Shui é uma arte milenar em que o objetivo é harmonizar os espaços. Eu utilizo de uma forma diferente, porque há 3.500 anos o Feng Shui utilizava-se, obviamente, de outra maneira. Houve uma evolução da civilização, dos materiais, da arquitetura. E eu tento acompanhar estas tendências também com a questão da biofilia, com áreas novas que têm, obviamente, estudos que comprovam algumas realidades, de acordo com as cores, plantas, etc. O objetivo é nós estarmos em contacto com a nossa casa e melhorar o nosso bem-estar. E ao melhorarmos o nosso bem-estar, melhoramos não só a nossa saúde, os nossos relacionamentos pessoais e profissionais, e também, obviamente, a prosperidade. Porquê? Porque ao nos sentirmos mais criativos, ao dormirmos melhor, vamos ter mais aptidão para sermos mais produtivos e termos mais humor, estarmos mais bem relacionados com as pessoas que nos rodeiam, quer do ponto de vista profissional, quer do ponto de vista pessoal. Portanto, isto aqui é uma alavanca para a nossa vida. Vanda, estava muito indecisa qual é que era a divisão da casa, que eu queria que tu aplicasses aqui um bocadinho de Feng Shui, também para ser mais fácil explicar. Escolhi o quarto. Achava eu que tinha tudo certinho e tudo direitinho e que não havia nada para mudar, não. Mas há sempre, como tu dizes... Há sempre coisas para nós... Pelo menos para dormir melhor, não é? Sim, para dormir melhor. Então vai, eu quero dormir bem. E uma das coisas que faltava também era aqui alguma alma ao quarto, a questão de mudarmos o papel de parede. Por exemplo. Que tem ondas, que é o elemento água, mas o facto de termos papel de parede torna também o quarto mais acolhedor. E falta para fechar um bocadinho também. Para fechar este elemento, porque estava tudo muito branco. Para além disso, mais almofadas, que só tinha as duas, nós colocarmos mais almofadas para trazer com que a capeteira fique mais confortável e trazer um pouco também mais de cor ao quarto. Vamos colocar aqui o elemento terra, com os bejes, e o elemento água, com o azul escuro, que também foi a cor que nós utilizámos para o tapete. Portanto, temos aqui vários elementos. Vamos recapitular. Acho que é melhor começarmos também a voltar aqui um bocadinho aos elementos. Quais são os elementos do Feng Shui? São cinco elementos. O primeiro elemento é o fogo, portanto, representado pelo vermelho, os laranjas. O elemento terra, portanto, assim mais os tons bejes, os areias. Também já tinhas aqui alguns. Depois temos o metal, o branco. O outro quarto estava muito metal. E temos também o azul, o elemento água, azul, o preto. O preto é água? O preto também é água, portanto, corresponde às profundezas do mar. Portanto, é também o elemento água. E depois o elemento árvore, que tudo o que tem a ver com o género de palhinhas, as madeiras, o chão, assim, alguns verdes, que também não tinhas, que mais daqui a um bocadinho vamos colocar alguns verdes. Portanto, para quê? Para tornar o quarto mais dinâmico e mais harmonioso. Harmonioso, basicamente, é colocar vários elementos no quarto e não só um elemento. E a questão da cabeceira da cama, o facto de colocarmos muito mais almofadas, tornar mais confortável para vocês dormirem melhor. Isto é tudo, consoante, lá está, o elemento de cada pessoa. E no meu caso, tu também conseguiste ver o que é que se adequava ou não, não só aos meus gostos, mas também ao meu elemento. Certo. O teu primordial elemento é o água, por isso tu gostas muito do água. Eu não autorizei-te a colocar um papel de parede todo azul, porque muita água também acaba por ser prejudicial. Portanto, colocámos alguns elementos, água, portanto, as almofadas, que mais daqui a um bocadinho vão ver, e a questão do tapete, para tornar mais acolhedor, mas não também excesso de água. Resumindo, começámos pelo papel de parede. Sim. Deu logo aqui outro lado. Outra dinâmica. Outra dinâmica. Apesar de ter as ondas da água, conseguimos contornar com os tons. Com os tons. Porque o bege é terra, e acaba assim também por equilibrar um pouco. Consegui ceder, que a banda cedesse, aliás, num tapete mais escuro, mas que tens o propósito. Portanto, azul escuro, sim. Sim, também. Almofadas precisamos. Agora entra a Marta, porque a Marta já tem as almofadas que nós escolhemos. Sim, são lindas. Marta, podes entrar com as almofadas que me vão permitir dormir melhor. Sim, sim. E o facto de elas serem retangulares, também, mais uma vez, simboliza o elemento terra. Portanto, temos aqui o terra na manta, aquele cobertor, a questão das próprias almofadas. São vários elementos terra que dão conforto também, criar aquela harmonia que muitas vezes é preciso, que é talvez o elemento que nos traz esse enraizamento também à mãe natureza. Portanto, conforto temos. Temos conforto. Agora, isto temos aqui algumas coisas águas, já estou aqui a dizer alguma coisa errada, não. Não. Então, temos que equilibrar com mais coisas. Temos agora que buscar orquídeas, árvore. Para quê? Porque não tinhas aqui plantas e acho que é sempre bom ter plantas e plantas, explicar, a melhor direção para ter plantas no quarto poderá ser este. Mas, como um quarto é a questão do amor... Tentar apanhar tudo. Portanto, sudoeste é a melhor direção para tu colocares aqui as orquídeas. E vamos colocar duas. Porquê? Eu queria-te fazer essa pergunta, mesmo com as almofadas. Sim, pares. Pares. Que é paridade. Se tu não estivesses cá, eu colocava as orquídeas nas mesas de cabeceira. Não. Então vamos colocar na direção sudoeste. Que é? Ali. Portanto, nós vamos colocar na direção sudoeste porque representa o amor. Há coisas que nós temos que mudar, não temos? Que eu estou a olhar assim e há coisas que ainda temos que mudar. Ah, tu tens aqui um santo, um santo António. Que eu já tinha dito à Jani que deveríamos de retirar. A Inosa continua a ter o santo António no quarto. Certo. Porquê? Porque tudo aquilo que represente algo, portanto, uma energia exterior, do que represente os filhos, a família. Fotografias também. Fotografias. Tudo aquilo que represente um simbolismo também um pouco religioso, é quase como se nós estivéssemos a casar, por exemplo, neste caso, com a religião. Não. Nós queremos que haja aqui uma sintonia harmoniosa, não é? De uma paixão. Aqui não queremos nada religioso. colocar tudo o que tem a ver com religião, tudo a ver com família, filhos, noutras divisões da casa. Portanto, o caso do Santo António pode ser, por exemplo, no hall de entrada ou na sala. E a questão das fotografias dos filhos, da família, dos amigos, poderá também, mais uma vez, ser na sala, que é a zona da confraternização de todo. Portanto, quarto, amor, fotografias de casal à vontade, molduras, à vontade. As molduras também podem ser um equilíbrio, não é? Metal ou... Sim, porque nós também escolhemos também duas molduras que são quadradas, que representam a energia, mais uma vez, solo, porque o quadrado e o retangular é solo, tem um vidro, que é energia, água, portanto, o elemento água, e elas são brancas e é, portanto, metal, representadamente metal. Santo António vai para a sala. Certo. As plantas. As plantas vêm para a direção sudoeste, basta verem no vosso telemóvel, desde que ele esteja calibrado, direção sudoeste. E a Marta traz as plantas, as orquídeas, neste caso, podem ser até obrigada, Marta, sempre a ajudar. E estas são as brancas que nós escolhemos, porque com o seu propósito nós já explicámos. Como tu já viste, são muito delicadas, muito, para representar, lá está, aquela questão do amor, da paixão, da harmonia. Dão paz no quarto. E da paz, sim, sim, sim. E trazer aqui o elemento verde, que também é importante e que faltava aqui no teu quarto. Então vamos colocá-las a? Sudoeste. Aqui mais coisa, menos coisa, não é? E, Wanda, falta um elemento aqui principalmente, não é? Sim, porque vamos tirar o quadro. Ah, há coisas que vão sair. Sim, há coisas que vão sair. Vamos tirar o quadro que é muito fogo e vamos introduzir duas velas mais pequeninas, que à mesma representa o fogo porque está na direção sul, mas já não é aquele excesso. Portanto, isto tem excesso. Sim. Marta, duas velas aos paros, mais uma vez, não é? Mais uma vez. Que vão para aqui. 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 E além deste quadro, nós temos que tirar mais coisas, não temos? O Santo António já vai também. Porquê? Porquê? Porque a natureza morta, são flores secas, o pó, não. Não, já temos as orquídeas. Marta, querida ajudante, vai levar aqui estas coisitas. O Santo António com muita pena minha também, Este elemento de fogo vai ter que sair, mas eu estou a olhar para aqui e está muito vazio. Mas nós pensámos em tudo e eu estou muito orgulhosa porque nós tivemos um momento de bricolagem que ficou perfeito. Perfeito. Ou quase perfeito, já vais explicar porquê. Sim. Marta, agora trocamos o fogo, posso dizer porquê? Pela água? Também? Também água porque nós temos aqui um bocadinho azul, não é? Portanto, temos o azul e temos o vidro que também representa o elemento água. O elemento solo que é estas cores beige são um bocadinho frágeis. Sim, esta areia e o elemento árvore que é a madeira e o elemento metal que é o branco da moldura. E está quase perfeito e disseste bem porque os corais normalmente é natureza morta e como tal não é o mais indicado para ter dentro de casa. Eu pedi-te tanto, não foi? Mas este caso é um caso especial porquê? Porque trouxeste de uma viagem especial. especial e como é uma viagem especial está sempre ligado a um momento especial que nós vamos eternizar. E nas dias boas, vá! Sim, vamos eternizar isso com estes dois objetos. Mas o ideal era fazerem uns quadros inspirados neste ou até iguais mas com outros elementos fotografias, minutinhos, bilhetes de amor qualquer coisa assim do género. Portanto, olha, eu olho para isto e estou mesmo orgulhosa de nós. Acho que a missão foi mais do que cumprida, não foi? Acho que sim. Vanda, obrigada por teres tornado aqui o meu quarto mais harmonioso e tudo no sítio certo, mas eu tenho uma pequena curiosidade agora que eu acho que é o último elemento que é fundamental. tu vais-me dizer cães, sim ou sim? Um grande sim. Sim, então Marta, agora com o último elemento deste projeto. do Feng Shui. O meu Woody, portanto é sim, sim, sim aos animais em casa. Vanda, muitos parabéns pelo trabalho que foi feito aqui no quarto da Jani. Chegou o nosso último elemento aqui do Feng Shui, portanto só boas energias aqui no quarto da Jani. Obrigada por ter estado desse lado, esperemos que tenha gostado deste workshop. Já sabe que todos os artigos que foram aqui utilizados podem encontrá-los nas nossas lojas Louis-Rouin Meclin ou também no nosso site em www.louinmeclin.pt Um beijinho e até à próxima.